E sejam bem-vindos ao meu canal Crocodilo na área, trazendo mais uma gameplay pra vocês, né rapaziada? Vocês não sabem aí, mas a rank mudou, né meu irmão? A zerou a rank, né meu irmão? Então, tá trazendo alguns prêmios legais aí mesmo, que temporário, né? Então eu tô resolvendo trazer pra vocês esse vídeo, pra vocês verem aqui ó, eu ganhei essa pistolinha aí ó, Vou botar aqui essa pistolinha por 9 dias, ah Crocodilo, mas não é permanente, é, não é permanente, mas, né? Já quebra o galhozinho aí, assim como eu ganhei uma outra também por 9 dias, né? E ganhei essa daqui também, essa balissonzinha aqui, por 9 dias, né rapaziada? Então, vou trazer pra vocês aí na tela, né? Os prêmios daí que vão dar nessa rank e nada mais, nada menos, De que a gente dá uma descontraída, né meu irmão? Trazer uma ranqueada pra vocês aí, a gente tá trazendo muita informação, quase não tava trazendo gameplay, Devido aí também, a correria aí de eu estar montando aqui o setup ainda, né? Tô ajustando algumas coisas aqui, dando uma melhoria aqui no meu setup, Então, eu vou procurar uma sala de rank e assim que eu achar, eu já volto pra gente ver o bicho pegando, né rapaziada? Então, fica comigo, se inscreve no canal, deixa o seu like, né? Não esquece de ativar o sininho e comentar à vontade, é nóis! Vamos procurar rank! E agora que nós achamos a ranqueada, né rapaziada? Vamos embora, meu irmão! Tá aí no time, ó, com o Marinaldo, meu irmão! Marinaldo, meu parceiro do PNG, meu irmão! Vamos ver o que a gente vai arrumar nesse... Desse balacobaco aí, meu irmão, desse... Pagulho doido! Ninguém! Tamo médico, aí de vala! Dá uma olhadinha! Vamos, vamos... Nego me cercando aqui, mano! Nego me cercando aqui, acho que tem negofe na base, não tem! Viu, o cara tá... Ixi! Opa, tomou! Tomou! Ah, tomei costa, mano, do Venom! Bora, rapaziada! Vambora, rapaziada! Já me ressaram, o Marinaldo me trouxe a vida de novo, mano! Tem um médico... E eu apertando o Tab e não sei pra quê, né mano? E vamos nós, meu irmão! Pra cima deles, PNG! Vamos nós, mano! A hora que eu ficar meio mudo, galera, que eu tô concentrado, tentando ouvir o espaço da galera, tá? Mas não esquenta não, mano! Vamos ver se a gente consegue pegar... Vai ser aqui, hein! Vai ser aqui! Ah, tomou na boca! Vou jogar aqui, ó! E quero ver fogo no parquinho, meu irmão! Fogo no parquinho, meu irmão! Fogo no parquinho, compadre! Fogo no parquinho do crocodilo! Vamos nós, meu irmão! Achei, eu... Achei, tá faltando... Ainda tem... Tá aqui, ó! Bomba derramada! Ah, tomei, mano! O cara foi jogar granada pra poder... Eu não sei pra quê, mas... Agora é contigo, meu parceiro! É o Kisame! Fala, peidão, meu irmão! Kis... Não, não é o peidão, não! É o Kisume! Sei lá quem é! Não sei se é o peidão! Tô meio confuso agora, né, mano? Pegou também! Agora é... É X1, hein! X1, hein! X1, se não plantar, a bomba tá derramada com nós aqui! Ih, garantiu, né, mano? Ih, garantiu lá pra nós, né, meu irmão? Por... Para nós... Para nós... E vamos nós, meu irmão! Tamo levando... Falta aí pouco round pra acabar o bagulho, meu irmão! Cadê aquela trovoada? Fechou o tempo, hein! Será que vai ser aqui? Ó, não vai ser aqui que os caras não vão dar assado de maluco! Tem aqui no sapatinho, tem ninguém aqui! Vamos ver, não tem ninguém aqui! É na 1, hein! É na 1, eu vou tomar biribada na cara aqui, ó! Quase que ele me põe! Tá pensando que nós não tá... Ô, caiu na mira do crocodilo! Vai jogar pelota! A bomba foi plantada! Vai, bota o chifre aí! Ah, mano! Cravadão, cara! Maloca BR! Ah, maloca! Pô, aí não, cara! O Kisumi já levou mais um, levou o outro... Ficou pau a pau agora... Só a gente detonar o sniper... Marinaldo tentou salvar a minha vida? Não, alguém botou a cara ali e tomou na boca, meu irmão! Vai defusar, Marinaldo! Cadê você, meu filho? E mais um pra conta, né, mano? Mais um pra conta aí do bagulho! E vamos aí, né? Vamos seguindo a vida aí no bagulho! Vamos... Vamos apertar aí a marcação! Vou soltar ali a bomba pro engenheiro! Então, vou botar a cara aqui, ó! Não tem ninguém, mano! Medo do médico aqui embaixo, rapaziada! E o pau tá atorando lá dentro! O que é que tem nego aqui em cima? Não tem nego em cima, não! E o cara tá... O cara levou quem aqui? Toma! Levamos dois! Ah, tomamos, mano! O time não progrediu com nós, né, mano? Aí tomou, maloca veio e aí rebentou tudo! Aí acabou com o esquema todo da parte! Aí não, mano! Aí acabou com... Acabou com o sentimento, acabou com tudo, né, mano? E vamos nós! Nós estamos ferrando o bagulho, mas... Vamos lá! Não deu muito certo a dois, não, mano! O ruim é de ir na um! Que vai lambecar tudo! Se o time tivesse... Avançar daquela hora ali que eu peguei os dois! Já tomou na boca! E o cara é racista! Esse Kizumi aí, 011, aí é racista! Já tá chamando os outros de macaco, de negro, sei lá! Deixei um cego! Já joguei ali, ó! Já joguei a botija ali! Ele gosta... Ele gosta de bagunça? Pega esse sniper aí na ponta aí! Vamos nós! Vamos plantar! Só tem um médico vivo! É pra garantir o round! E garantimos o round, né, mano? Garantimos o round! Eita! Passou a moto! Oh, meu Deus do céu! Pega a bomba aí! Vai pra dois mesmo? Dá pé aqui pra mim... Oh, nem pra me dar pé, mano! Correu todo mundo! Ah, os caras já... Os caras já estão endiabrados, mano! Vai ter sniper cravado, mano! Certeza! Eu vou jogar ali a biriba do lado de lá, ó! Ah, mano! Tomei! Saiu um médico aqui do esgoto, meu irmão! Os caras têm que fazer o serviço deles agora aí, mano! E levou mais um... Tomou uma beliscada, meu irmão! É pau a pau, não! Aí, errou! Aí pediu pra errar! Vai azedar o angu! O Tomas Turbo! Meu Deus do céu! Meu amigo! Quer outra? Era errar água? Aí rebenta, né, mano? Aí rebenta! Vai deixar os caras gostarem do jogo, né, mano? Vai deixar os caras gostarem do jogo, vai dar... Vai dar blayblade, né, mano? Dá blayblade na situação, né, mano? Vamos nós no bagulho! Tem que caô, não! Vamos ver se a gente fecha aí! Ver se tem alguém aqui! Nego aqui em cima, ó! Bom! Tá aqui, ó! Vou dar uma volta aqui! Um já se foi! Quero o engenheiro! O outro já se foi! Mais um que já se foi! Aí não, mano! O que você foi fazer aí, Marinaldo? Entrei já dando solada, né, de adi, com a botina na cara do Snipe, né, mano? Fogamos feio pra cacete hoje! Nossa Senhora! Fogamos feio pra danar! Agora chegou a doer as vista! Mas aí o que vale é a vitória, né, mano? Vamos ver se vai... Vai dar alguma coisa aqui? E um Snipe marcando em cima! Tem barulho de tiro de Sniper! Tem barulho de tiro de Sniper! É lá do outro lado, mano! Já foi, já tomou na boca Já entramos, já rasgando Já de sola no bagulho Ah, o cara é do time, tomei um susto, mano Se os caras não estão aqui, pode correr para o outro bome, mano Pode correr para o outro bome, que é um Pode correr que é um Pode correr que é um, se eles não estão escondidos Eles não estão escondidos, é um, meu irmão Tem ninguém aqui, né, mano Os caras Os caras viram o cauda azedar agora Só tem um, né, mano Opa, pegamos E pegamos, né, meu irmão Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né, meu irmão Ranqueada, já a gente estava no nível No nível 20, né, mano E a gente acabou aí ganhando essa partida E avisando para vocês, né, mais uma vez que a ranqueada mudou Trazendo muito prêmio bom, né Mesmo que não seja permanente E tem bônus aí de XP, GP e PF Do dia 10 ao dia 14 No Orface até as 9 horas UTC, rapaziada Então se inscreve no canal Que eu estou indo embora com esse vídeo Valeu, rapaziada Partiu Icing my veins I've been driving this train Years in this lane There's no stopping this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like rearranged it to my own domain Yeah, I got